Eu sou a Fernanda Pedro Valdez, eu sou bióloga, aromaterapêutica e consultora de medicina da Nutella e hoje eu vou falar sobre saúde feminina e masculina e como os óleos essenciais podem ajudar nesse quesito. Eu separei algumas questões, tanto de saúde feminina quanto de masculina, porque não daria para a gente abranger tudo, né? São muitas coisas que a gente poderia fazer muitas aulas aqui, só sobre saúde feminina e só sobre saúde masculina. Então eu separei alguns tópicos. E sobre a saúde feminina eu vou falar um pouquinho sobre a questão hormonal, TPM e menopausa. Cabelo, pele e corpo, que eu sei que é uma coisa que interessa a mulherada, principalmente chegando o verão aí, né? E na parte masculina eu vou falar um pouquinho da andropausa, né? Que é a menopausa masculina, a queda de hormônios. Vou falar um pouco também de estresse, ansiedade, opção, essas questões hormonais que estão muito relacionadas à andropausa, bem como as doenças cardiovasculares, hepáticas e sistema urinário. E aí vocês vão ver que está tudo muito interligado, né? Do homem, essa queda de hormônios, assim como na mulher, traz algumas questões do homem também. Então quando eu chegar lá, eu vou fazer sempre essa relação. Eu vou deixar aqui o YouTube aberto no celular, então qualquer dúvida, podem fazer a pergunta ali pelo YouTube de tempos em tempos, eu dou uma olhadinha ali, tá bom? E assim, óbvio que eu quero começar dizendo que os olhos essenciais são nossos grandes aliados na busca pela saúde, na busca pelo bem-estar. Eles podem me ajudar muito, 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 me ajudam muito em todas as questões da vida. E nessa parte, sim, da saúde feminina, são essenciais realmente pra nossa vida, né? E o que são os olhos essenciais, né? Passar uma pincelada rápida. É o estado natural da planta, então é a parte escura da planta que pode ser extraída da folha, do fruto, do caos, das flores, do hidropo, depende da planta. E uma mesma planta também pode nos gerar olhos essenciais diferentes que foram extraídos de partes diferentes. Então, ricos em compostos químicos. Quando eu falo químicos, às vezes as pessoas arregalam o olho, a química não é de todo ruim, são químicos naturais das plantas que ajudam elas na sobrevivência. Então, os olhos essenciais, eles não fazem parte do metabolismo primário, que é respiração e nutrição, mas eles fazem parte do metabolismo secundário, que é combater um parasita, um fungo, herbívoros, atrair polinizadores. Então, tudo isso faz com que eles ajudem na sobrevivência dessas plantas. E aí, para a nossa sorte, o homem descobriu como extrair esse extrato da planta e a gente tem essas preciosidades em botas. É o meu experimento, que é o olho da fala, e o meu alecrim, para me manter concentrada no pó. E aí, eu já falo assim rapidamente que vocês vão ver várias vezes um mesmo olho aparecendo em várias situações. Isso, às vezes, as pessoas perguntam, né? Nossa, mas como é que pode ter tanto uso para lavanda, por exemplo? É justamente por isso, porque é uma combinação de compostos químicos. Então, cada gota de um olho essencial pode ter mais de 300 compostos químicos. E eles, juntos, em sinergia, atuam em várias partes, em várias questões do nosso corpo. Então, vamos começar falando de TPM menopausa. E essa parte de TPM menopausa, eu também dei uma separada, né? Mas, assim, na parte hormonal, vou trazer um pouquinho quais são os olhos que podem nos ajudar na parte hormonal. E aí, eu quero fazer também, levantar aqui uma bandeirinha de atenção, porque ele tem um lado bom, mas a gente tem que olhar o lado não tão bom assim. Então, o que que acontece? Esses olhos, alguns olhos que aumentam a produção de estrogênio, ou aumentam a produção dos receptores de estrogênio, elas podem ter um impacto na vida de mulheres que já tiveram algum câncer estrógeno dependente. E tem isso, principalmente, câncer de mama e câncer de útero, né, ovário, se for estrógeno dependente. Então, por exemplo, desses que eu citei aqui, gerânio, estalga e esclareia, com olhos que não podem ser usados em mulheres que têm um estórico, ou seja, tiveram já um câncer estrógeno dependente. Por quê? O câncer estrógeno dependente, ele se alimenta, digamos assim, de estrogênio. E quanto dá mais alimento, digamos assim, que é aumentar a produção de estrogênio, esse câncer pode voltar, né? Então, a gente tem que sempre ter esse cuidado, então, sempre uma perguntinha básica, assim, para alguma mulher que venha nos perguntar, venha nos pedir uma ajuda, tanto na TPM quanto na menopausa, tem histórico de câncer. Então, é histórico na família, tá? Não é a minha mãe, minha avó, minha tia, não. Eu, você já fez. Gerânio e salga esclareia, são olhos, esses que eu citei aqui, são olhos que não devem ser usados. Existem alguns outros, mas, conforme eu estou citando aqui, eu vou trazendo essas atenções, né? Essas contraindicações. Então, o jasmin e o rosa são muito bem indicados também para regular os valores. E a gente tem um mix fantástico, né? Eu gosto muito dos mix que a doberra nos proporciona, porque por trás de cada mix existe uma galera, né? De pesquisadores, assim, existe toda uma... Como eu já falava, uma rede de pesquisadores que descobriram quais são os melhores olhos, para isso, para isso, para isso, na quantidade de exemplos e cada um aqui forma uma sinergia perfeita. Então, eu gosto muito... Quaricalme é um olho que eu indico e tem resultados maravilhosos, mas, claro, a gente precisa olhar para essa mulher que teve um câncer de prósula independente, ela não pode usar, por exemplo, salvos quareia, cérebro, gerânio e... Dependendo do lugar, o nome popular do que não tiveram para o seu mesmo, né? Então, tem que ver o município. Como que se faz o uso para essas questões de regulação amoral? Sempre no baixo ventre, de preferência duas vezes por dia. Eu sei que, às vezes, não dá. A gente acaba estretendo. Se quiser, pelo menos, uma. Pode ser na sala dos pés também, que é um lugar bem legal de absorção. Principalmente para aqueles aromas que não nos agradam muito. quando o aroma não nos agrada muito, a gente joga mó pra sol do pé e a gente não vai sentir muito cheio, né? Eu já tive alguma coisa que me chamaram, por exemplo, do cheio da salve. Mas o baixo ventre é uma visão muito legal. O bom é diluir uma rota de um óleo essencial para umas três rotas de um óleo de fogo, né? Pode ser um óleo de fogo funcionado da terra que já vem com conta do outro plano prático. E também pode ser usado, ou pode ser as duas formas, inalação direta ou um difusor no ultrassônico. Inalação direta vai passar no baixo ventre, depois vai sobrar na palma da mão, e inalação na palma da mão. Colocar um difusor no ultrassônico durante o dia, se está em casa ou de noite, quando chega em casa, é uma ótima opção também. Desses que tem aqui, o jasmin e o rato do clarical são um óleo, né? Então, a gente passa mesmo ali na região do baixo ventre ou nas cores. Mudanças do humor. Na TPM, quando o suinado é na palma, né? Mais ou menos, temos mesmo o intuitivo. Então, os salmos aqui. E, inclusive, eu nem citei o gerânio, a sálvia, a rosa, o jasmin e o parical, porque esses plantorolos vão entrar em conjunto. O ângulo albernal, o ângulo do meu dia, os olhos que vão ajudar na parte da regulação hormonal, e os olhos que vão ajudar na regulação hormonal, porque as duas coisas estão totalmente para se abrigar. Então, lavanda e laranja pode ser junto, pode ser separado, né? Eu gosto muito do lavanda junto com laranja. O bergamota é um excelente. Eu digo que o bergamota, ele é um tipo que já veio com lavanda, né? Porque ele é rico no mineral também. Tangerina é um óleo que eu gosto bastante. E aí, a gente tem alguns... Motivate é um mix muito bom, mas ele é um mix bem forte. Forte em que sentido? Ele é um mix que realmente motiva a pessoa e partir para a ação. Então, se a gente pensar numa mulher que está na menopausa e que está muito, né, com essa queda de hormônios, vai dando uma caída, vai entrando um pouquinho de depressão, é bem comum que as mulheres tenham depressão, principalmente por causa dessa mudança hormonal. E botar um motivate nessa mulher pode ser forte demais. Então, a gente tem que sempre conhecer um pouquinho da pessoa, né? Eu tive até um caso assim com uma amiga que estava muito para baixo e aí eu dei um pouco do meu motivate para ela e foi muito forte para ela. Ela se sentiu muito acelerada, ela não se sentiu bem. E aí, a gente, ela veio conversar comigo e a gente chegou a ponto não que ela precisaria primeiro começar no cítrico o motivation tem, né, cítrico de e outras coisas, mas a gente conversou com que ela deveria precisar, ela deveria começar com um cítrico leve, vai dando uma melhorada no amor, uma aumentada na alegria, no estar e aí, em algum momento, depois, se contente a usar o motivation. O elevation, que é um óbito que eu amo, é um óbito que eu comecei lá no início da pandemia e me salvou, assim, naquele caos de pandemia que ele é bem contente também, ele gosta, tá, ele leva total. Então, também, uma mulher que está, né, no processo de depressão ou naqueles dias de TPM, que fica mais chorosa, mais coragem, quando eu vejo essa aumentada, né, na energia. O Adaptive é um carinho, né, na alma, que tem uma mistura aí de laranja, magnólia, que são olhos que trazem esse bem-estar, esse abraço, então, o Adaptive é, principalmente, o Toulon, né, é uma coisa que todo mundo deveia ter na bolsa, um bolso, assim, à mão, sempre, e tenho algumas, algumas clientes que têm dispostas muito boas com o Adaptive, né, que estavam, no período de pandemia, filhos em casa, claro, né, a minha, ela fez os filhos, mas a maioria do meu cliente é mulher, né, então, essa questão de estar em casa com os filhos, sem escola, trabalhando em casa, foi muito pesada para a maioria de nós, né, o Adaptive, tem muitos bons resultados, assim, muito bom, muito bom. e tem o TIR também, que é um óleo que eu amo, então, a gente pode pensar o que esses quatro muitos têm em comum, eles sempre têm visível. Então, os óleos da alegria, do bem-estar, eles aumentam a produção do serotonina totalmente. O TIR, ele tem o laranja, ele tem o cabo venteno almoçado, ele tem um cheiro bem soro. Eu tenho uma cliente, inclusive, que eu vou mostrar aqui, depois, um depoimento. Eu tenho a minha mãe, também, que foi um depoimento, então, teve uma melhora significativa do processo de ansiedade do meu cliente, a dor. Então, como usar, né, esses óleos para a parte emocional, sempre de forma inalatória, e aí, claro, pulso e nuca é, basicamente, uma forma inalatória, né, porque são lugares que a gente está tendo sentido pelo caminho mesmo. Eu gosto muito de passar para as alunas, e no curso, e no início, de acordo com as minhas necessidades do momento. Mas, que não tem rolô, não tem que parar, não tem que fazer, não tem que ficar sempre variando, pode pingar uma gota na mão, um monte de óleo central, e três potas de óleo de coco, um monte de óleo vegetal, e empagar nos produtos de análise. Inalatória direta, que a gente tem que ter que o meu coração é um excelente profissional, também, para o corpo e o corpo pessoal. Lembrando, sempre, tem muita atenção com os óleos cíclicos, que são que podem ser muito importante, que podem queimar, né, a pele, e se foca ao sono, mais um motivo para usar aqui na parte de cá, nas orelhas, né? e aí, se tiver com uma blusa tapada, pode cortar no peito, usar uma blusa que está para não pegar ação. Eu até trouxe aqui, essa é uma cliente minha, que teve as pontas do banco dela e da mãe dela rafiadas. e ela era um bom ambiente que fez uma ponta do que evitava no processo de depressão, e aí, eu sugeri o tiro para ela, o que ela estava passando, e logo depois disso, dois meses, depois disso, aconteceu essa questão de mãe dela, e aí, enfim, ela, né, assim, não se deu conta, passou alguns dados, e aí, acabou que eles conseguiram entrar e sacaram uma quantia grande. aponta o tamanho dela e da dela. E aí, quando a gente começou sobre isso, ela me perguntou, escreveu isso, acho que o filho salvou de uma lupreia contínua, 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 porque ela se sentia muito culpada, ela ficou muito, tinha conseguido com a mãe também, então, com o vacilo dela, a mãe, acabou perdendo, né, no canto de gênero. O tio foi que realmente salvou, e aí, ela usa e a lusa dele, e aí, ele vai te ajudar, vai te ajudar, vai cantar, essa lupreia. Outra questão de TPN, ainda, não lembra a pausa, deixei ali, ainda, dentro da parte da TPN. alguns óleos que podem ajudar e podem ser usados em sinergia, né, então, inclusive, pode usar três, quatro desses juntos, se tiver em casa, mas se não tiver, a labanta, por exemplo, que é um analgésico leve, ele vai ajudar ali na região do baixo dentro, pode botar depois de uma bolsinha de alva morna para analisar, a covaíba, ela pode ser usada sublingual também, e, como, de forma cópica, o baixo dentro, pode ser misturada no calvanda, o hortelã-pimenta, ele alivia a dor, ele é um analgésico, assim, bem importante, a canela, e aí, uma dica que, para quem não tiver a canela pura, pode usar o engarde, aí, ela é muito na robo, né, ela faz o C, a menstruação, e a manjerona também, e a manjerona, inclusive, é muito boa também para essa pessoa adicionar, a manjerona, que se acalma, o ovo, também, em mais de um momento, durante a fideia. E aí, fazer uma massagem, o baixo dentro, duas vezes por dia, depende de como é a cólica dessa mulher, né, tem mulher que passa em vários dias antes da menstruação, tem mulher que tem o dia de fólico, não vai depender de como é. E, pode fazer uma sinergia, então, por exemplo, lavanda, copaíba, limpo e zemenagô, como se acalma, ou a copaíba, o hortelã, se não tiverem canela, nem um gato, uma gelona, tudo bem. Então, sempre dependendo, né, do que tu tiver, e das sintomas, que é o suficiente, pode ir, um, dois, três, quatro, Ah, tem mais vários, né, o único que eu vou conseguir botar aqui, essas cidades, porque, como eu falei nisso, uma óleo essencial, é uma sopa de letrinhas, aí, que a gente pode tomar comentário para falar. Um banho de inersão, se isso for possível, também, é muito bom para aliviar, o alivio, e um escalda-pés, também. E aí, o escalda-pés tem uma boa, o banho de inersão, é muito gostoso, que lhe ajuda muito também a aliviar os problemas. Aí, eu trouxe aqui algumas receitinhas, então, um óleo para TPM, por exemplo, um banho de óleo vegetal, 10 de copaíba, 10 de gerânio, 6 de lavanda, 2 de canela, 2 de cravo. Se não tiver canela e cravo, pode passar para o outro. Uma mulher que sabe, que vai, passar, que passa com frequência por esse período, pode deixar um cartinho, seja de vidro, âmbar, tudo isso, já preparado, e aí, pronto, já mais ou menos se conhece, ou tem alguns aplicativos, que vai chegar a hora, e aí, a gente começa a usar, até para ajudar, a dar uma aliviada, né? Nesse mix, a gente tem o raio e o lavanda, que a gente tem gerando, também, ajuda a relaxar a mente, mas a gente também, a gente também, o canela e o caro, também, a relaxar, a sensação, para dar um ótimo analgésico. Agora, vamos para a segunda parte, o segundo item, da saúde feminina. Então, vamos lá, cabelo, eu dividi, cabelo molhoso, cabelo seco, assim, o gerânio, o gerânio, ele vai ser usado nos dois casos, que ele equilibra a produção, então, o menino, não tem que o cabelo, amarra os cabelos, ele ajuda a dar, também, para a produção, de cedo. O cipreste, que é uma distingente, então, ele ajuda a controlar, a oleosidade, ele ajuda na força capilar, e na circulação sanguínea, nos colígios, então, isso tem que dar mais força, e a mais força. Pela leuca, controla fungos, e oleosidade, claro, que eu vou ter a pela leuca, que é cabelo molhoso, porque, geralmente, cabelo molhoso, tem um, mas, em um caso específico, o que tem, cabelo seco, acaba aparecendo, né, sobre os cabelos, daquele, é, o que é, a gente tem, a gente tem, a gente tem, a pele, e é muito, a gente tem, a gente tem, a causa da oleosidade, no cabelo, então, essa, no cabelo, acaba caindo, na pele, e, assim, a laranja, ou, algum outro, nunca, profundamente, deve ser, tem, se, a garanja, de bela, tudo, ainda, profundamente, assim, tem, muita, proteção, e, se, 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 que é um animal, a alíndia não vai retirar todo, né, a pessoa, eles fazem isso, eles limpam de mais, e aí o corpo precisa produzir mais, aí ele limpa de mais de novo, aí o corpo precisa produzir mais. Isso quando a gente passa a usar, por exemplo, a linha de xampu de condicionamento para a terra, que não tem química e tal, às vezes a gente demora um pouquinho de tempo para assentar, porque o corpo está acostumado a produzir uma quantidade de x, de sebo, porque a gente tira tudo quando a gente olha, e aí quando a gente passa a usar, a gente tira todo esse sebo, a gente precisa acostumar o cabelo. Petro também é um excelente óleo para cortar a velocidade, também ajuda na casca, para o turismo da queda. E a salva-sparéia, também controla a produção, a pulo de ansiedade do cabelo, e também ajuda a ficar. Algumas formas de uso. Uma forma muito prática é um xampu neutro, né, então, para tentar comprar aí um xampu neutro, mais de menino, muito bem em calabelo, um xampu neutro, né, um xampu neutro é maravilhoso, mas quem não tiver acesso, pode comprar um xampu neutro, para pagar 100ml 40 doったs de gelas inicial, e essas 40 doったs de gelas inicial. A gente está precisando aí de um gerânio, de uma caminha ou de um aranjo no meio, você pode fazer aí uma cirurgia com os ovos, de dois, três pocos. E dá pra fazer também um detox, mais ou menos uma vez por semana, é legal pra você fazer um detox pela argila. Tem três preços, só uma de argila, sete morais pela mesma, três pocos. E aí passa no cabelo todo e deixa agir no ritmo. Aí a gente vem com os cabelos secos, que é mais o meu caso, né, porque o meu cabelo é cacheado, então o cabelo tende a ficar seco. Eu gosto muito, eu uso bastante o gerânio com a lavanda e lavanda na vida de gravação. O gerânio também que controla a produção seco e lã-lã, que estimula a produção e ele ajuda no aumento de volume do cabelo. A lavanda é excelente. A lavanda, inclusive, eu acho que eu fiquei mais potente com o cabelo com a lavanda e gerânio, que dá um movimento nos cachos, assim, cada macieira, então, eu acho que é bem interessante. E o palma rosa, eu com alguma coisa, assim, uma vez, cada vez, eu tenho um pouco, eu tenho um pouco, eu tenho um pouco, eu tenho um lado, o cabelo com uma almanosa. Eu sei que ele é muito bom também, o palma rosa também é doido, bastante, e ele é uma situação muito interessante. Eu tenho algumas indagações de cadeira, essa maizena que eu amo, eu faço, seguidamente, eu tô ali de coveira na cozinha, eu pego a maizena, eu pego a água, eu pego o espaço rapidinho, o cabelo fica super gostoso. Um copo de água, duas colheres de sopa de maizena, leva no fogo de uma panelinha muito rápido, assim, no fogo baixo, no fogo ele é alto, assim, então, menos de dois minutos, mas um fogão mais tradicional, assim, de dois a três minutos no fogo baixo, mexendo sempre, quase um metalzinho, bota num patinho de cerâmica, ou, né, de vidro, ou, quando eu uso o gelo, nunca usar plástico, né, principalmente quando a gente vê, e depois que espiar, coloca ali as 15 voltas do óleo essencial. E aí, de novo, vai variar com o que precisa. É usar o alecrim pra ajudar no crescimento, é usar, eu gosto muito de usar gerânio, a última vez que eu fiz por semana. O cabelo tem que estar limpo, né, então, você já vai ter lavado antes, né, então, dá pra ir variando, dá pra fazer aí, uma vez por semana, super natural, sempre mesmo. Passa pelo cabelo, fica meio, meio lindo, assim, o cabelo fica meio grudadinho, fica bem, passa muito bem, senta no meio e lá. Na verdade, o cabelo tem que estar limpo, né, então, já vai ter lavado antes, e aí, faz isso depois, depois só enxado, não passa no shampoo, fica só enxado. E uma outra tratação, pra quem não gosta da função toda de pra cozinha, é pegar as duas colostérias de um creme neutro, de novo, de fato de sal, que é um creme neutro, né, assim, tanto címico, assim, uma colher de óleo vegetal de gargã, ou abacate, ou coco, ou misturar os creme neutro, 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 que é em contato de óleo essencial. E aí, passa, mexe, 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 mexe o cabelo todo, aguarda os instrumentos, e com a água, com a água, com a água. Crescimento e fortalecimento dos cabelos. É um alecrim clássico, né, inclusive, tem um estudo que a gente mostrou, rápido, né, o crescimento dos cabelos foi comparável ao minoxidil. O meu cabelo, o alecrim, dá uma ressecada. Então, dá pra fazer isso de novo, mas tenta alternar com uma hidratação boa, para não correr o risco da vida. A Montirona, ela atua bem na recuperação do fio, ele combate a quebra, ela resolve a elasticidade do fio. O Pedro e o Antônio, ele também combate a casta, a alopecia e a socorrência. E aí, pra esse, pra esse, pra esse fim, né, a gente pode fazer um livinho, como par, o cabelo, e deixar. Então, a gente pode escolher, daí, claro, um alecrim, um spray livinho, que fica muito agradável, porque ele tem cheio de comida bem forte, então, pode não ficar muito agradável, mas, se de repente misturar com um alope ou outro, vai dar uma amelizada. Também pode ser usado no shampoo. Claro, o que que acontece no shampoo, a gente não aba, né, no alope, e aí ele só sai, né, o óleo só sai. Não dá pra botar ele na máscara, no leite, no cérebro. Esse livinho é super gostoso. Eu fiz com o lavão de gerânio. Eu fiz com o nosso brilhão de cabelo, no prédio sobre o dispensador, que eu compro o que a gente quiser. Eu fiz. 30 potas de água essencial, aí pode usar o escrito de novo. Completo com 100 ml de água fritada com mineral. Coloca no meu amelizador aqui. E também pra ele sair, pra dar a palmetade, principalmente pra pintar, que é uma lavanda fria. Uma lavanda é muito boa, que eu vou pintar. E aí, tá bom. Vou pintar pra... Agora vamos pra pele. Eu trouxe algumas... diferentes, assim, pra pele. Essa primeira é pra uma pele mais madura, né? Então a gente faz essa mistura num... Claro, o que eu botei aqui, né, com o Paísio Oliva, pra uma pele mais madura, pra ajudar na diminuição de rugas, diminuir o estresse oxidativo, diminuir, né, retardar um pouco, segurar um pouco o crescimento da pele. Mas essa mesma receita a gente pode usar pra outras finalidades. Então, 10 ml de óleo vegetal. E aí pode ser coco, jojopa, semente de uva, rosa mosqueta, o óleo vegetal de copaíba, que é muito bom também. Quer dizer, vai depender do... da produção, porque é pra esse serum, e do tipo de pele. Então, por exemplo, a minha pele é seca, eu posso usar óleo de cor pra minha pele. Não tem problema. Mas eu tenho clientes que têm problemas com rosa mosqueta, que têm problemas com semente de uva. São óleos bem finos. E o rosa mosqueta, inclusive, que controla a oleosidade, é um óleo bem aceito por pele oleosa. Geralmente, tem peles que não se entendem. Então, é uma questão de teste. Tem que testar no que funciona melhor. E, às vezes, assim, principalmente agora, por exemplo, no verão, eu não posso usar durante o dia, porque começa a suar, eu começo a ficar com aquela pele brilhosa. Então, eu só uso esse serum à noite. Inclusive, a rosa mosqueta é um óleo que também provoca a falta de sensibilização, né? Que a pele não pode ser usada. Se for usado durante o dia, tem que esperar os três meses e passar o protetor. Claro que isso, na verdade, é uma prática que deveria ser feita sempre, né? Porque não adianta a gente estar cuidando da pele, estar ali usando óleos essenciais para retardar o envelhecimento, para diminuir a mancha e sair de casa. Então, eu preciso do protetor solar. Já que eu falo isso, pra eu escutar também. Eu sou uma pessoa que não tem nada. Eu preciso adaptar. Eu tenho um protetor solar, por favor. Um protetor solar que não encheve de nada. Não consigo adaptar a essa protetor solar. Então, algumas opções, lavanda, pela lença, gerânea, óleo, patilinha. E aí, de novo, vai depender do que tu precisa da protetora, né? Então, você aqui também, um cerro para reduzir mancha. E aí, a gente adiciona a essa copaíba e essa oliva no vinho ciberiano. O vinho ciberiano é um dos óleos que tem maior teor de acetato de formila. O acetato de formila, ele impede o funcionamento da tirosinase. É uma enzima precursora da melanina. Então, se a gente diminui muito as quantidades de melanina, a gente tem que diminuir. Então, tem que formar o protetor solar. Então, não vai evitar proteger, passar, não, não, e não usar o protetor solar, né? Então, o óleo de rabão esquerdo é muito bem indicado para reduzir mancha. Copaíba, oliva no vinho dos lados do vinho ciberiano. No lugar do vinho ciberiano, pode ser sempre um vinho, mas é ótimo também. Pode ser um mirra, também é ótimo. Pode ser um vinho de pé. Também ajuda a clarear hoje. Mas, é uma primeira opção do vinho ciberiano. E aí, para peles acneicas, né? E aí, de novo, a gente entra nessa questão. Tem mulheres, pausa. Mulheres que, durante a pausa, começam com muita acne. Mulheres que, durante a TPM, tem acne também. Então, a gente pode ter esses grafifatos que a gente usa, dependendo do ciberiano. Então, 10 ml de jojoba. Ele é muito parecido com o cego natural da pele. É rico em ceramidas. E 10 ml de óleo de semente de uva. Como eu falei, tem pessoas que não se adaptam bem a esses óleos. Porque a pele fica mais oleosa e tal. E também tem um tempo de adaptação da pele. Porque é aquilo. A gente para ou parou de usar alguma coisa que a gente estava acostumada. Alguma coisa que a gente estava acostumada. Alguma coisa que a gente até mais assim... Ou a gente para de lavar. Porque também tem que lavar a pele o tempo inteiro. Com o sabão agressivo, a gente tira o cego da pele toda. Todo o cego. E aí, a pele tem tantos demais. Então, a gente está sempre estimulando a oleosidade. E aí, lavanda, melaleuca, hipo, caneta eucalipto, óculos. E aí, lavanda, melaleuca, hipo, caneta eucalipto, óculos. Então, ok. Aqui no YouTube, se estão escutando bem. Está tudo certo. E aí, a gente pode usar também um gel. Especativo pra água. E aí, gente, ele é de joelho de aloe vera. Pode ser muito especializado, né? Tem algumas marcas que são ótimas. Lavanda, melaleuca, eucalipto, óculos. Também. E aí, isso vai ficar um gelzinho mesmo. Vai passar só no lugar que tiver a luta espinha. Não vai passar no rosto todo. Vai passar bem pontualmente. Uma das várias vezes por dia, até ter essa espinha. Segue completamente. Bom, e aí a gente tem o Yarrowbone, né? Que é uma maravilha pra pele. O Yarrowbone, que é um ST30. É um ST30 LC, Arte André. O Yarrowbone, que é um ST30 LC. Ele é um ST30, que é um ST30, mas vale a pena aproveitar. E o Yarrowbone é um DUMILFOLE, né? O DUMILFOLE, que é um DUMILFOLE, né? É o óleo vegetal da semente do mamão, é um excelente anti-semente, um excelente anti-valamório, tem muitos quentinhos com o vegetal, melhora a glicemia, isso tem só alguns dados, né, assim, de quentinhos que precisam de boa, então, o aeroporto e a leite é uma maravilha para a nossa pele, para o nosso corpo. E aí, em 10ml de óleo de colopou, de óleo de raio de limpeza, duas glicas de álcool, 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 um excelente anti-semente. E aí, agora, a gente vai para a parte do corpo, então, vão ser algumas receitinhas para o corpo, no geral. Uma delas é para melhorar a situação, consequentemente, melhorar o aspecto da pele, melhorar a celulite, melhorar a aparência geral da pele. Aí, a gente vem com 100ml de óleo vegetal, pode ser de coco ou algum outro, ou o creme hidratante, super, super gostoso. Então, eu acho que a gente tem 100ml, ou do óleo vegetal, ou do creme hidratante, 15 gotas de um óleo cítrico, um comer fruto que é ótimo, mas pode ser um laranja, pode ser um limão. Cuidando sempre que é com o atóxico, então, se for usar em partes que vão ficar expostas, né? Se for usar nas pernas e no glúteo, não pode ir para a praia de biquíni, mas pode usar só de noite, provavelmente. Os dentes são criticantes e políticos, né? Ele ajuda na queima de gordura. E as botas de cipreste, que é um descongestionante renoso e linfático. Também é um político com o cipreste excelente para melhorar a circulação. 5 gotas de junífero, que é um descongestionante muito bom, inclusive, o corpo todo, assim, que é falado há várias vezes ainda hoje. E 5 gotas de alegrim ou arpela-pimenta, que também ajuda a estimular a circulação no local. E aí, o que faz no local pé, né? Barriga, perna, o último. A escola da festa, porque todo mundo merece uma escola da festa, eu acho que é um momento que a gente deveria ter com a gente mesma, com a gente mesmo também, com o louro, pelo menos uma vez por semana, chegar em casa, preparar dois litros de água morna, né? De morna pra quente, né? Depende, agora no verão a gente nem aguenta mais quente, então vai ter uma água morna, minha, né? Uma colher de chá de sal grosso, que ajuda também a melhorar a circulação, dar uma limpada na energia também. E 8 a 10 gotas de um óleo essencial, que vai diluir numa colher de sopa de álcool, ou numa colher de sopa de sabonete muito novo, pra poder diluir bem na água. Eu gosto de botar a bolinha de búrgula, pego a bolinha de búrgula, que ele põe no fundo da macia, ou pode ser umas pedras. E algumas ótimas opções, né? Lavanda, camomila, camomila. Laranja, cipreste, algum pinheiro, vai ser cocaíba. Aí, é deixar a imaginação fria e também pode misturar em dois ou três. Banho de assento, e aí vai de assento que a gente pensa mais nas questões de roupa, de exulta, de salar na água. Então, a gente usa mais nesse sentido, assim, do que a gente está falando. Então, água morna, o suficiente, que cubra até ali, um pouco abaixo do nível, depende do tamanho da sua bacia, né? Ou se você vai ser muito bonita, não sei, depende do tamanho da sua bacia. De oito a dez gotas, claro, se for muita água, se for encher, por exemplo, um canto assim de uma banheira, pode redobrar essa quantidade pura, de jogadoras essenciais. Também diluído aí, a flexor rodígios, com a leite de litro, né? E aí, eu também digo que seja álcool, né? Para não colher, eu uso de álcool. E aí, se a agravacia, por dentro da mentiroso. Eu venho de uma a duas vezes por dia, por sete dias consecutivos, em um caso de alguma infecção, né? Seja por tudo, seja por parte, milaleu, gerânio, lavanda, genífero, gerona, minha óleo, líquido, todos esses vão levar bastante, né? Essas questões. E aí, a gente chegou... Nossa, quase 10. Eu falei que era uma... É um assunto bem extenso. Então, agora, a gente chegou na parte dos homens. Eu vou falar um pouquinho da andropausa. E aí, eu vou trazer mais ou menos tudo, né? Assim, relacionado com tudo que eu falei. Não tem como... Então, eu vou utilizar a andropausa. E aí, por volta de 40, 60 anos, depende. Minha mulher, né? Que é a minha mulher, que é a minha mulher, que é a minha mulher. Que é a minha mulher, que é a minha mulher, que é a minha mulher, tá? Que é a testosterona, faixa. Isso acontece... É que eles começam a perder massa magra, ganho de gordura. Isso também acontece... Acontece um aumento do colesterol do LDL, né? O fígado começa a já não funcionar tão bem. Começa a acontecer alguma questão de oxidação no fígado. E aí, o LDL, algo com oxidação no fígado, se torna um grande problema, né? Aumenta o risco de desistar de vacilares. E aí, mais ou menos, nessa mesma época que o homem começa a se aposentar, ou realmente se aposenta e para de trabalhar, o que gera uma ansiedade, um estudo, consequentemente, uma insônia. Exagerada, né? A gente vive numa sociedade muito patriarcal ainda, então, o homem tem muito risco de manter a casa, a minha família. E em momentos como esses, a gente está fazendo bastante, assim, o que é muito emocionado. E aí, a gente entra na princípio, né? Um sono ruim, começa a gerar cansaço, aí bagunça todos os livros, a minha humanidade, né? De sol, melatonina, e aí isso tudo vai gerando uma grande bola de nele. Então, é muito importante que a gente possa olhar para isso. É muito importante que os homens sinalizem isso também. Então, é muito importante que a gente possa olhar para isso. Então, em todo momento, a gente esteja atenta e que a gente possa ajudar. Olha, insistir. Pode se tornar um problema. Então, alguns olhos essenciais que podem ajudar nesses momentos, né? Pega a rota, que acalma, melhora a autoconfiança, aumenta a coragem e reduz a ansiedade. Então, é um excelente óleo a ser usado. Pelo menos, nesse momento, a beta-nota é um aroma que vai agradar, provavelmente. O gengibre, que promove essa aceleração, né? O gengibre, que promove essa aceleração, né? Do metabolismo, do gengibre. O gengibre, que é o gengibre, que é o gengibre, que é um excelente detox. O gengibre, que é o gengibre, que é o gengibre. Ele controla as respostas sinólogos. O gengibre, que é o gengibre, que é o gengibre. Então, ele é um excelente aliado para esse momento. Além de ser endiurético, ele é o gengibre, mas ele é o esbota. Então, ele é realmente assim. E aí, alguns outros óleos que vão ajudar também. O alecrim também faz essa produção simpática. Ele reduz o estresse auditivo. Ele ajuda também nessa questão de parar de mim mesmo. Fazer parte do atômio, mas que encoraja também. E aí, o óleo dos guerreiros, né? Ele melhora a concentração do tó. Também acaba se perdendo com a falta de sono, de idade, de ansiedade, de ansiedade. A concentração do tó. Então, isso vai virando uma bola de neve. E aí, o homem não consegue trabalhar de neve. Não consegue trabalhar de neve. E aí, tudo vai virando uma grande bola de neve. A mangenona, que é um super calmante. Um relaxante, um solatinho bem interessante. E é uma única atenção no organismo que eu tenho que estar. Para a sensação alta. O hortelavimenta, e claro, a gente vai ter falso que ela não para intervenir o susmérico. O sâmbalo, que ajuda a lidar, que melhora a atividade sexual. Então, fora, isso tem que ser, tem que vir tudo junto no protocolo, ou alunos, ל junto com um protocolo, ao longo do dia, né, Learning e Alta. Aqui, também, é muito interessante, muito interessante. Lógico, muito rápido. Tão alguma pretência, igual, como, no caso. Então, a gente tem que tomar um pouco de água e o gosto dela é muito frio, mas na táxi vai... E usando a perigo, né, que é o mix estrangeirina, que é o engenheiro e o coentro. O coentro é um óleo muito importante na... Então, o clima ajuda no negócio renal, por exemplo, a empática, ajuda bastante na fadiga adrenal e na exaustão, então, nesse processo hormonal, ele pode chegar a uma fadiga adrenal, né, e aí complemente toda a produção de hormônios e ajuda, justamente a gente... E aí, saúde cardiovascular, que é muito importante que a gente olhe também, né, e isso, os homens entre 50 e 60 anos, né, os principais motivos de, né, de causas de morte, que são as causas mensuais, que são bem críticas dos homens. Então, a copaíba, que é um produtor cardíaco, antioxidante, muito bom, eu sempre falo assim, a copaíba é um óleo que não tem contra-indicação, ela não tem interação medicamentosa. Então, o uso sublingual da copaíba ou numa cápsula, ele teria que ser feito sete dias por mês. Claro, se for uma questão que você trata alguma coisa, vai usar 21 dias direto, vai fazer uma pausa de sete dias, mas no normal, assim, no habitual, sete dias por mês, sete dias direto, faz o uso da copaíba sublingual. Umas rotinhas, um óleo por dia, eu acho bem interessante. Os óleos cívricos também ajudam muito na questão da coagulação, inclusive, são óleos que precisa-se ter inspirado, porque eles têm uma interação medicamentosa, principalmente com anticoagulantes. Então, quem toma anticoagulante tem que ter cuidado com o uso interno dos óleos cívricos, porque eles realmente afinam o sangue. Então, pode ser usado aí na sala dos pés, né, nos pontos de reforçologia. O DDR e o freemium tem, isso que eu gosto bastante também. Então, ele tem o olíbero, tem o laranja, tem o capim-limão, tem o tomilho, tem o cravo, que também é antioxidante, isso é muito importante. Ele é óleo, segurelha, ele auxilia no reparo celular. Ele é um mix antioxidante muito importante. Com o tempo, a gente vai perdendo a capacidade de reduzir o estresse oxidativo no nosso corpo. E a gente sofre estresse oxidativo no dia, no dia todo, no tempo todo. Então, o DDR e o drive é um óleo muito bom, um mix muito bom também, para entrar no processo, como eu falo aí, de uns sete dias do mês. O vaíba é excelente, pode ser super útil, muito bem indicado. E o on-garde, né, que apoia a saúde cardiovascular e imunológica. Eu gosto bastante também. No sistema urinário, basicamente os mesmos, eu trouxe aqui a sálvia, que ajuda bastante, ela pode ser usada tanto em cápsula quanto nos pontos de inflexiologia também. Aí também trouxe o círculos, trouxe o DDR e o dragão olíbero, né, que é o nosso peridinho, um super anticonatório e é um super apoio à saúde da próxima. Muito obrigada, nossa, nem me atrasei tanto, estava preocupada que comecei a correr um pouco, fiquei preocupada que passasse muito tempo. mas muito obrigada porque não tem nenhuma pergunta aqui. Então, fico aqui os meus contatos, meu Instagram e meu WhatsApp, por que precisarem, estou à disposição para ajudar a pensar junto em criar protocolos. muito obrigada, Rose, mais uma vez pelo convite. E acho que se não temos nenhuma pergunta, podemos encerrar por aqui, tá bom? Um beijo, boa noite, bom descanso, bom restinho de semana para todo mundo. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma e qualquer coisa que a gente se for, podem me chamar. o conteúdo que, quanto tempo antes der Cuando você pense que vocês têm um prazer o seu, オ libero que todos usam praia e se mostraram para osinais. Obrigado.